Oi gente, meu nome é Helena e bem-vindos a um novo vlog do canal, que é um vlog do amigo secreto LGBTQIA+. Esse amigo secreto foi idealizado pela Mayara, da Estante Cósmica, e pelo David, do Jaquim Literário. Mas tem várias pessoas participando. E como que funciona, né? A gente tira uma pessoa, e aí a gente tem que dar um presente pra essa pessoa, e ler o livro favorito LGBTQIA+, desta pessoa. E é isso que vai ser esse vlog. Eu pensei em ler outros livros favoritos dessa pessoa, mas ela mandou uma listinha dos favoritos dela, e eu já tinha lido o segundo e o terceiro lugar, e ela só tinha mandado três. Então eu vou ler só o primeiro lugar mesmo, que era o livro que eu queria ler, e é isso. Nessa parte aqui inicial, eu vou, na verdade, abrir os meus presentes que chegaram. Sim, eu recebi três presentes, eu tô muito animada. E eu não tenho ideia do que que é, e nem quem me tirou. Antes de começar, lembrando que tem os meus links aqui na descrição, então caso vocês se interessem por alguma coisa que eu falo aqui no livro, por favor, compre por eles. Tem aqui da Amazon, da Submarina, da Americanas, pode comprar qualquer coisa, não precisa ser o seu livro. Que você me ajuda com uma pequena comissão, sem mudar o valor pra você. Se você quer me ajudar e esquece, uma dica é salvar o link do navegador, que aí quando você entra no site, você já vai direto no meu link. E também, antes de comprar qualquer coisa, não se esqueça de checar o Cuponomia. Ele é um site de cupons cashbacks com mais de 2 mil lojas parceiras. Eles também têm um aplicativo onde os cupons são atualizados primeiro. Então antes de comprar qualquer coisa, vocês entram lá, buscam o nome da loja, e veem os cupons que têm disponíveis. Eles também têm uma aba de cashback, que quando você recebe de volta, é uma porcentagem do valor que você gastou na sua compra. Além disso, eles também têm uma extensão no Google Chrome, que quando você entra no site, já avisa os cupons que têm disponíveis. Se inscrevendo pelo link que tem aqui na descrição, você já ganha uns 5 reais pra poder resgatar depois. Ok, abrindo aqui o que chegou pra mim. Primeiro eu vou fazer o unboxing do que eu recebi, e depois eu vou falar quem eu tirei, o que eu comprei pra pessoa, e qual vai ser o livro que eu vou ler nesse vlog. Eu recebi... Três presentes. Aparentemente dois livros e um mimo literário, porque essa era a proposta. Tinha uma faixa de preço. Ah, vamos dar presentes mais ou menos nessa faixa. E a ideia era um livro e um mimo. Mas aparentemente eu recebi dois. Tá, eu vou abrir na ordem que eles chegaram. Tem o bilhetinho aqui, mas eu vou abrir o presente primeiro. Ai, menina feita de estrelas! Tava na minha wishlist, é um livro que eu li ano passado, há mais ou menos um ano, na verdade, acho que foi em maio ou junho, que foi o livro do clube de leitura Cosmicart, que é um clube que eu tinha com a Mayara. Enfim, eu li esse livro, amei muito, mas eu escutei em audiolivro. E como eu favoritei, eu queria ter físico na minha casa. Ai, tô muito feliz! Vou até abrir agora, pra quem não sabe, eu só abro quando eu vou ler. Só que esse aqui que eu já li, aí eu abro. Gente, é muito lindo, juro. Olha, essas cores. Pra quem não leu ainda, leia. Eu recomendo muito. Calma, eu não li o bilhete. Vamos ver de quem é, né? Ou deixa pra ler o bilhete no final. Porque aí eu já vou saber quem é se eu ler agora. Porque a pessoa assinou, né? Tá, calma. Vou ler no final, depois de abrir todos. Cara, eu tô falando sério. Eu nem olhei o livro ainda, mas eu puxei e eu fiquei, nossa, que engraçado, né? Que o outro veio embalado e esse daqui não. Olha como é que veio. Olha como que veio. Qual o problema deles? Por que que eles não embalaram o livro? Tá, mas eu vou ver qual é, né? Que eu não vi até agora. Gente, eu não sei se esse livro tava na minha wishlist. Mas eu falei dele hoje, na minha aula. Eu tava apresentando uma dissertaçãozinha. Aí eu estava falando sobre a bibliografia. E o professor falou, nossa, esse livro, esse aqui, ia ser muito bom nessa bibliografia. Aí eu falei, sim, seria. É uma boa ideia mesmo. Esse é o livro das cartas do Van Gogh pro irmão dele, o Theo. E são cartas reais, tipo, que ele enviou pro irmão. E esse livro é um compilado dessas cartas. Cara, eu juro, eu tô apaixonada. Tô muito feliz. Ganhei um saco, né? Também. Isso foi um presente. Tá, olhando isso aqui, talvez eu saiba quem é. Mas eu tô achando que não, porque eu estava conversando com essa pessoa. E essa pessoa me garantiu muito que ela não me tirou. Se bem que se a pessoa tivesse me tirado, é isso que ela falaria, né? Pensando. Tá, isso é uma boia inflável pra carregar copo. Ó, assim, tá vendo? Por que que eu quero isso? Eu sou parceira da Intrínseca e todo mês a gente recebe opções de livros pra gente solicitar. E alguns desses livros, quando é lançamento, vem com como se fosse um press kitzinho, com alguns brindes. E só vai pra parceira, não vai pra prevendo, algumas coisas assim. E aí teve um livro que eu não lembro agora se foi de abril ou de maio. Mas ele era um livro de romance que eu não solicitei porque eu não tava tão interessada. E aí as pessoas começaram a receber esse press kitzinho. E um dos brindes era isso. E era muito legal. E eu tava falando com quem? Com a Mayara. E eu falei, Mayara, eu queria esse kit só por causa disso. E ela, cara, eu também. Fiquei, amiga, a gente precisa comprar isso. Tipo, eu não tenho piscina. Eu não tenho onde usar isso aqui. Mas eu preciso. E agora eu recebi. Então ou foi a Mayara ou ela é fofoqueira. O meu é um limão. Cara, ou é uma laranja? Eu vou fingir que é um limão. Passar um alquinho primeiro, que eu não sei nem maluca, né? Vambora. Cara, eu juro, eu tô apaixonada. Eu nunca fui triste. Olha isso. Eu não tenho nenhum copo aqui, eu acho. Botei esse verniz. Olha isso. Gente, eu juro. Eu tô apaixonada. Alguém online com uma piscina pra me convidar, pra eu poder usar isso daqui? Tá bom, agora eu vou ler os bilhetinhos. Primeiro bilhete. Um passarinho colorido me contou que você iria preferir dois livros do que um livro e um mimo. Então aqui está. Esse livro você gostou, mas ainda não tem. Tinha o físico. Espero que goste de seu amigo secreto. Meu amigo secreto não me falou quem ele é. Então, mas eu realmente... Bom, isso que eu falei de preferir dois livros, eu falei com a Mayara. Porque eu tava falando com ela que eu tava escolhendo os mimos. E eu falei, cara, os mimos estão muito caros. Então eu acho que vale mais a pena eu comprar dois livros da wishlist da pessoa. Do que eu comprar um mimo que eu nem sei se ela vai gostar. E ela concordou comigo. Beleza. Segundo bilhete. Será que a identidade vai ser revelada aqui? Não sei se foi muito previsível ou se fui certeiro. Mas espero que goste. Amo seu canal e te admiro demais. Você parece ser muito legal e muito talentosa. Um dia ainda vou te ver ilustrando um livro da Antofágica. Ah! De David. Ah! Tá vendo? Essa era a minha outra sugestão. Porque a Mayara é fofoqueira e ela fofocou com o David. David. Eu vou ler o último bilhete antes de falar alguma coisa. Calma aí. Do seu amigo secreto. Eu tinha que ter lido esse aqui primeiro, então. Mas tudo bem. David, eu amei. Eu tô falando sério. Esses foram os melhores presentes que eu já recebi. Esse aqui. Cara, olha isso. Sabe que eu não tenho nenhum livro da Penguin? Não tinha. Porque agora eu tenho. E isso aqui. A obsessão. O triplex que esse negócio alocou na minha mente. Você não tem noção. Eu fiquei com vontade de ter pedido um livro. Que eu nem queria tanto ler. Só por causa dessa abóia aqui. David, eu tô falando sério. Foi perfeito. Eu amei. Tô muito feliz. Ok. Me recompondo aqui um pouco. Eu vou falar de quem eu tirei. E do livro que eu vou ler nesse vlog, né? É... Passado o surto. Eu vou deixar os livrinhos aqui pra vocês verem. Vou tentar muito com todas as minhas forças de não derrubar. Então. A pessoa que eu tirei foi o Igor Soares. Que tem um canal no YouTube Igor. E um Instagram literário também. Eu vou deixar linkado tudo aqui na descrição. Assim como as outras pessoas participantes. Eu olhando a wishlist do Igor. Vi que ele tinha um livro lá. Sabia. Eu sabia. Vi que ele tinha um livro que eu li esse ano. E que eu favoritei. E foi o livro que eu resolvi comprar pra ele. E o livro que eu comprei foi. E aí, gente. Então. Eu cheguei à conclusão de que é meio burro da minha parte falar o que eu comprei. Porque eu vou estragar, né? A surpresa. Tipo. Não a surpresa. Porque o Igor já recebeu. Mas. O que eu quero dizer é. Vamos ver o vídeo dele pra saber o que eu comprei. Mas como vocês viram até aqui. Foi um dos meus livros favoritados esse ano. E também tem o Mimo. Que foi muito legal também. E meio que tem a ver com o livro. Meio que não. Mas meio que sim. Beijos. Continuando. E o livro que o Igor escolheu como seu favorito. LGBTQIA+. Que eu não li ainda. E era o primeiro favorito dele. É Procure o seu namorado. Do Alexis Hall. Eu queria muito ler esse livro assim que ele lançou. Porque ele tava com muito hype. Mas aí eu vi umas coisas meio controversas. Em relação a ele. Em relação a vegetarianismo. Eu fiquei. Aí eu perdi um pouquinho a vontade. Mas aí. Agora eu vou ler. Vou ler. Inclusive uma amiga minha leu e gostou. E tal. Então assim. Vai dar tudo certo. Os outros dois livros que ele colocou como opção foram A Cor Púrpura. Que eu já li. E Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Que eu também já li. Eu posso falar um pouquinho deles depois. E é isso. Na verdade eu vou gravar a leitura só depois. Porque agora ainda estamos no meio pra fim de maio. E eu estou gravando o vlog da Maratona Outono Dark. Organizada pela Ju. Do Join Books. Inclusive pra quem não viu o vlog ainda. Eu vou deixar linkado aqui nos cards. E quando eu for ali e procuro seu namorado. Eu venho aqui e falo pra vocês. Mais uma vez. Muito obrigada David pelos presentes. Eu amei de verdade. Nunca fui triste. Até o próximo update. Olá. Eu já comecei o livro. E eu estou mais ou menos em 15%. O que acontece? Eu não vou ter tempo de ler esse livro e editar esse vídeo pra postar. Porque eu não estou com tempo de fazer nada na minha vida. Nunca. Então a gente vai brincar de ler o livro todo de uma vez em um dia. Só que hoje eu tenho coisa a esperar fazer. Eu vou sair de casa. Então. Vamos ver se vai dar certo? Vamos ver? Eu acho que não. O problema todo é que eu achei que esse livro fosse pequeno. Né? Procura seu namorado. E aí ele tem mais de 400 páginas. E o audiolivro que eu estou escutando no script. Eu achei que fosse ter tipo 10 horas no máximo. E ele tem quase 14 horas. Então está muito difícil pra mim. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu estou tentando. Eu comecei. E eu estou gostando muito. Eu não sei se é o audiolivro. Mas eu estou me divertindo demais. Eu juro. Uma coisa que aconteceu. É que logo no início do livro. O protagonista. Que é o Luke. Ele pegou um cara. Numa festa. E aí eu achei que esse cara fosse ter interesse amoroso. E ele é mais legal. Tipo. Eles ficavam flertando assim. Eu fiquei tipo. Maneira esse cara. Mas aí não era. Não era. E eu fiquei. Nossa. Ele vai encontrar com esse cara de novo depois. Não encontrou. É outra pessoa. E eu estou gostando. Qual a história? Qual a história? Eu descobri a sinopse. O Luke. Ele é filho de um cara. Acho que ele é um músico. Sei lá. Famoso. Só que o cara era viciado em droga. Então tipo. Os tabloides estavam sempre em cima dele. Aconteceu uma coisinha. Que foi para os tabloides. E ele trabalha para uma ONG. ONG? Acho que é uma ONG. Para salvar. Besouros. Não sei se é besouros. São beetles. Que são tipo uns insetos assim. E aí. Esse emprego dele falou. Cara. Você saiu nos tabloides. Isso não está sendo legal para a nossa imagem. Então você precisa arranjar um namorado. Para melhorar a sua imagem. E os investidores. Tipo. Pararem de parar de investir na ONG. Ou seja. Arranjar novos investidores. E fazer os que já existem. E não desistirem. E ele fica tipo. Caramba. Como é que eu vou fazer isso? E aí onde eu estou. Ele acabou de ir no primeiro encontro. Com o amigo da amiga dela. Que ele falava. Cara. Esse cara me odeia. Ele é perfeito. Mas ele me odeia. E eu não quero falar com ele. E aí. É óbvio que o cara não odeia ele. Enfim. Eu estou achando muito divertido. O cara é tipo. Sério assim. Eu não sei se ele é sério assim. Mas o narrador do Ojo Livro. Faz a voz dele assim. Oi Luke. E ele parece uma pessoa assim. Sério né. Tipo. Taciturna. Taciturna. Não sei se chega a ser taciturno. Mas uma pessoa. Né. Quadradona assim. No ateliê do meu professor. Visitar. Eu acho que não pode filmar né. Mas enfim. Se puder eu filmo. Êêê. Eu acho que não pode filmar né. Eu acho que não filmei muita coisa né. Lá. O ateliê do professor. Era na fábrica Bering. Para quem é do Rio. Meio que sabe onde é que é. Era uma fábrica de chocolate. Só que aí. Agora é só um lugar. Que é basicamente um lugar de ateliês. E todo sábado tem tipo. Um eventinho. É tipo um ponto turístico. Ali no Santo Cristo. Enfim. E aí eu não fiquei filmando o ateliê dele né. Sei lá. Vai que não pode. Mas aí eu meio que tentei filmar a fábrica. Só que eu esquecia. Porque eu ficava andando assim. Eu adoro espaços altos. Eu já tinha ido né. Só que não para visitar ateliês. Só para esses eventinhos no sábado. É. Continuei o livro. Estou em 30%. Ainda falta muito. Vou ter que focar demais. Mas. Eu estou gostando muito. Eu estou gostando da dinâmica. É meio estranho. Porque eles têm 30 anos. Não sei se os dois têm 30 anos né. Mas o protagonista falou que ele tem 28 em algum momento. Aí. Sei lá. Às vezes ele tem umas atitudes meio jovens. Disse eu. O mais jovem. E. Cara. Ele é muito burro em comunicação. Tem umas coisas que eu fico tipo. Cara. É só você falar a verdade. E aí ele faz o que? Não fala. Só que aí pelo menos o interesse amoroso. Ele sabe disso. Então ele fala. Cara. Era só você ter falado a verdade. Ele ficou. Desculpa. Eu sou burro. E é. Sim. Você é. E tem essa coisa né. Que assim. O protagonista ele é meio. Problemático na vida dele. É. Alto depreciativo. Fica. Ai. Porque eu sou muito chato. Ai. Porque não é para você ficar comigo. Blá 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 blá. E tipo assim. Por mais que seja fofo. A gente vê. O interesse amoroso falando. Tipo. Não. Você não é assim. Você é legal. Mas ele não faz muito isso. Mas quando ele faz. É tipo. É meio chato. Ele ser tão. Autodepreciativo assim. Dito isso. Meio que me identifico um pouquinho. Não. Mas sério. Eu fico tipo. Eu acho que eu seria assim. Uns 30 anos. Meio tipo. Não. Minha vida é para. Eu espero que não. Mas. Enfim. Não quero falar sobre. Tô gostando. Tô achando divertido. Eu sei que tem uma coisa. Olha. A única coisa que eu sabia desse livro. Eu não lembro se eu falei naquela parte do início. É que tem um negócio. De uma pessoa ser vegetariana. E aí a outra não. E aí um meio que forçar. Não é forçar. Tipo. Induzir o outro a comer carne. Eu não sei. E aí. É um interesse amoroso. Que é vegetariano. E eu tipo. Estou esperando essa cena. Eu quero ver como é que vai ser. Porque né. Assim. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Mas tá muito divertido. Eu tô adorando. Eu acho que o casal tem uma química. Assim. Maneira. E é legal. Porque assim. A gente tá em primeira pessoa. Então a gente tá na cabeça do Luke. E aí o outro cara. Eu esqueço o nome dele. Oliver. O Luke é meio burro. Vamos botar assim. E aí as vezes o Oliver tá claramente tipo. Oiê. E o Luke tá tipo. Ai porque ele me odeia. Você não quer claramente não amor. E aí a gente como leitor. A gente consegue perceber isso. Do Oliver. Meio que gostando do Luke. E o Luke tipo. Não entendendo o que que tá acontecendo. Tadinho. Enfim. Estou me divertindo. E só um comentário. Cara. Essa capa é muito feia. Tipo. A capa em português. Eles até mudaram né. As ilustrações. Só que eu tô escutando ódio o livro. E aí a ilustração que fica pra mim é essa. Em inglês. E. Meu Deus do céu. Olha a cara deles. Completamente mal diagramados. Não tem como. Vou continuar porque eu tenho que terminar esse livro hoje. Hoje. E editar esse vlog. Porque depois não vai dar tempo. Eu juro. Vambora. E aí Olá. Eu acabei o livro. Hahaha. O que que acontece? Eu tava filmando né. A minha reação aqui. Como vocês estavam vendo agora. E. Meu celular ficou sem bateria. Eu fiquei tipo. Hum. Eu vou botar ali pra carregar. E vou continuar leando. Porque. Tudo bem né. Eu tava mais ou menos em 60%. Eu acho. Nessa parte. E. Quando eu vi. Eu acabei de ler. Então. Foi um sucesso. O projeto de ler tudo de uma vez. Eu. Tenho coisa pra fazer agora. Eu tô completamente em cima da hora. Sim. Mas. Deu certo. Se você ignorar. Todas as suas responsabilidades. Você vai conseguir. Ler um livro em um dia. De 400 e muitas páginas. E eu não ignorei todas. Eu fui. No. Onde é que eu fui? No ateliê do professor. Mas eu fiquei escutando o audiolivro. No Uber da ida. E no Uber da volta. Com certeza. É verdade. Eu falei de forma irônica. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Tá. O que que eu achei? Eu gostei muito. Eu gostei. Gente. Sério. Tipo assim. Às vezes. É disso que a gente tá precisando. Entendeu? De um romance. De um romance feliz. Fofinho. O negócio do vegetariano. Eu não sei também. Porque eu tava olhando muito rápido. Eu tava tipo blá blá blá. Então. Às vezes aconteceu outra coisa. Mas a coisa que eu peguei. Eu achei tipo. Tranquilo. Fiquei tipo. Tá. Eu achei meio estranho. Tipo. Eu sou vegetariana né. Pra quem não sabe. Então. Eu meio que não faria. O que ele fez né. O Oliver. Eu ia ficar tipo. Ei. Não. Mas. Sei lá. É isso. Eu gostei muito. Eu gostei do casal. Eu gostei do romance. Eu gostei da evolução de personagem do protagonista. Que. Isso foi uma coisa interessante. Que a gente tava na cabeça dele. Então a gente não sabe exatamente a percepção que os outros tem dele. E eu tava assim. Poxa. Esse cara não tem nenhum amigo né. Tipo. Ele odeia. As pessoas que trabalham com ele. E ele quase não fala com os amigos dele. E teve uma hora que ele foi pedir um favor pros amigos. Depois de ter pedido um outro favor antes. E aí os amigos falaram. Cara. Você só fala com a gente quando você quer alguma coisa né. E ele ficou. Não. Falo. Não. Eu fiquei. E depois também ele fez um elogio pra uma amiga dele. E ela ficou tipo. Nossa. Faz literalmente três anos que você não me faz um elogio. E ele ficou tipo. Será? Não. E fazia. Gostei. Gostei muito. E eu vi que vai ter o dois né. Vai ter o segundo livro. Esse é o primeiro livro. E leria. Leria o próximo. Gostei bastante. E eu recomendo o audiolivro. Tá aí no script. O nome é Boyfriend's Material. Não é Procure seu namorado. Eu nem falei né. Que eles tão fake dating. Eu nem falei. Tipo. Eu falei. Ah. O interesse amoroso. Tipo. Foi um combinado. Com um cara. E ficou tipo. Ei. Eu preciso de um namorado de mentirinha. Para os tabloides. E aí o outro cara. Que é o Oliver. Falou. Eu também preciso de um namorado de mentirinha. Para os meus próprios propósitos. E aí eles fizeram assim. Gostei muito. Sei lá. Quatro. Cinco estrelas. Não pensei. Vocês vão ver no Lidos do mês. De junho. Que vai sair daqui a um bilhão de anos. Inclusive. Eu tô sentindo que eu tô falando um pouco sobre esse livro. Mas aí que eu acabei agora. Eu tô assim. E aí. Talvez eu fale um pouco melhor. Articule um pouco melhor. Os meus pensamentos. No Lido de Julio. Eu resolvi falar um pouquinho mais. Dos outros livros. Escolhidos pelo Igor também. Que foram. Ari Dante. Que eu não sei onde é que tá o meu. Inclusive. Se tá com você. Me devolve. Ou só falo que tá com você. Que eu te emprestei. E eu esqueci. Mas eu li. Eu li inclusive em um dia também. Tipo. De uma vez. Assim. Gostei bastante. Eu não li o segundo. Que teve o segundo lançado. Esse ano. Ano passado. No Brasil. Mas. Eu curti bastante. É um romance. LGBT. É LGBT né. Logo LGBT Helena. É mais uma história de amizade. E menos um romance. Mas também tem romance. Entre o Aristóteles. E o Dante. E se passa nos anos 80. E eles são latinos. E é muito fofo. Eu não gostava muito do Ari. Que é o protagonista. Tá em primeira pessoa. Mas eu gostava muito do Dante. E eu achei essa amizade muito bonita. E a cor púrpura também. É muito bom. Esse é uma história também que. Esse é um romance de formação. Que fala sobre. A Cili. Gente eu já esqueci. Foi tipo em fevereiro que eu li. A protagonista. E ela tem uma vida muito difícil. Mas o livro. Apesar de focar nessas partes difíceis. Ele foca mais na esperança. É muito bonito. Aí eu não sabia que ele ia ser LGBT. Não é segredo. Mas é uma coisa que eu não sabia. E foi muito legal. Quando foi. Eu fiquei. Vai acontecer. Eu achei que tava sendo. Como é que é o nome? Queer baiting. Que é quando você sugere que alguma coisa vai ser LGBT ou queer. Pra você atrair essa audiência. Mas na verdade. Tipo. Não tem essa recompensa. A gente precisa não contar isso de verdade. E eu fiquei. Ela tava achando que isso é isso. Eu fiquei. Nossa. Eu não acredito que esse livro tá fazendo isso. E aí aconteceu. E gostei muito. Então. Ótimas escolhas Igor. Eu gostei de todos os livros que você favoritou. E eu espero que você tenha gostado dos seus presentes. E que você tenha gostado também dos livros que você leu. Da pessoa que você tirou. É isso. E foi isso gente. Esse foi o vlog. Meio caótico. Mas assim. Tô bom acostumado né. Tudo bem. Lembrando que tá todo mundo que participou da maratona linkado aqui na descrição. Então a gente tá lançando o que? Os vídeos aqui na mesma hora. Então confiram. Maratonem todos os vídeos de unboxings. E depois vlogs lendo um. Ou mais livros né. Não sei se todo mundo lê um livro só. Eu li um livro só. É isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.